O dragão de Komodo é uma criatura terrivelmente incrível. A maior espécie de lagarto do mundo que pode ultrapassar os 2 metros é tão perigosa que apenas uma mordida pode ser o suficiente para matar o seu oponente. Recentemente estudos descobriram que além das inúmeras bactérias presentes em sua boca, o dragão de Komodo conta também com veneno. A entrada do veneno na circulação sanguínea baixa a pressão arterial, promovendo grande perda de sangue até que a vítima entre em choque e seja incapaz de se defender ou fugir. Seu cardápio alimentar é bem amplo, praticamente tudo que se move em seu território pode ser considerado comida, e o dragão vai tentar atacar, mesmo que sua vítima seja bem maior do que ele, como búfalos e até mesmo cavalos. Essa espécie impressionante está ameaçada de extinção, e como já mencionamos em vídeos anteriores, é possível visitá-los na ilha de Komodo. Claro que todo cuidado é pouco, afinal a criatura é mortal. Mesmo assim muitas pessoas se arriscam visitando o território dos dragões, ficando muitas vezes cercados por essas criaturas, que precisam apenas de uma mordida para causar um grande estrago. Sua velocidade no chão é de 20 quilômetros, e a criaturinha geralmente consegue ir atrás de sua vítima por longas distâncias. Inclusive, ele entra na água se precisar e consegue nadar muito bem. Segundo um estudo, conduzido pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, a única criatura que realmente pode assustar um dragão de Komodo em seu território, é outro dragão de Komodo ainda maior. Algo completamente assustador. Ver ele caçando isso realmente dá medo. Se por acidente, você acordasse na ilha dos dragões de Komodo e fosse cercado por esses animais, o que você faria? Letra A. Iria correr o mais rápido possível. Letra B. Tentaria lutar. Ou C. Subiria uma árvore esperando por ajuda. Bom, se você escolheu a letra C, parabéns, você está a salvo. Isso porque na maioria das vezes, o dragão de Komodo acaba desistindo de tentar escalar uma árvore. Como aconteceu neste vídeo, em que para se salvar, o rapaz subiu no alto da árvore. Lá ele esperou a reação do dragão. O predador acabou desistindo de atacar e indo embora. Então a árvore é sua melhor escolha. Recentemente, os dragões viralizaram ao devorar um cavalo adulto que estava na região. É, meus amigos, para eles, tudo o que se move em seu território é considerado um prato de comida. Hoje, eu vou mostrar alguns ataques sinistros do dragão de Komodo parte 2. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado? Desce aí, clica no gostei que fortalece e bora começar. Pato Esse patinho deu um azar gigantesco. Enquanto estava bem tranquilo na terra, o animal chamou a atenção de um dragão de Komodo, que como sabem, não rejeitam nenhum tipo de alimento. O predador foi se aproximando sorrateiramente. O pato, ao notar a intenção do animal, começa a se afastar lentamente. Mas o predador é bem paciente e acompanha os passos do pato. Repare que o dragão de Komodo não toma nenhuma decisão precipitada. Ele não dispara para atacar, mas permanece calmo esperando a melhor oportunidade para surpreender a sua vítima. O pato continua ganhando distância do dragão. O pato vai para o mato e, neste momento, o predador se aproxima mais ainda. Quando nota a oportunidade, ele dispara em um ataque bem rápido. O pato não tinha velocidade o suficiente para escapar e foi facilmente capturado pela mandíbula do dragão de Komodo. Com ele preso em sua boca, já não há o que fazer. E em menos de 10 segundos após capturar o pato, o dragão simplesmente o engoliu. É, meus amigos, o patinho teve um fim bem rápido para o dragão de Komodo. Morcego Como mencionado, a alimentação deste animal é completamente variada. Ele não recusa nada. Neste vídeo é possível ver um grande morcego que estava em um cipó. Ali, bem abaixo, o predador perigoso observa atentamente o animal, buscando uma maneira de se aproximar. O grande morcego permanece no mesmo lugar pendurado no cipó. O dragão, então, resolve agir. De uma maneira impressionante, o predador se inclina, ficando apenas com as pernas de trás no chão. Assim, ele consegue morder o cipó, o forçando para baixo. O morcego, ao invés de fugir, permaneceu no mesmo lugar. E esse foi o seu pior erro. A estratégia de puxar o cipó para baixo deu muito certo. E em pouco tempo, o morcego já estava a uma altura alcançável. A partir daí, o dragão de Komodo facilmente se aproxima. E com uma mordida poderosa, acerta e traz o morcego para o chão. Ali, após as mordidas poderosas do gigantesco lagarto, não há muito o que fazer. O dragão de Komodo não demorou praticamente nada para eliminar a sua vítima. Com ela presa em sua boca, o animal foi mastigando, até que engoliu de vez o morcego. E isso sim é uma criatura que não desiste. Mesmo a vítima estando no alto, ele deu um jeitinho de puxá-la para baixo. E foi premiado com uma refeição. Galo Mais uma criatura que teve o azar de encontrar um dragão de Komodo em seu caminho. Como os dragões vivem em uma ilha que também é habitada por pessoas, é normal que os animais caçem criaturas, como galinhas, por exemplo. Neste vídeo, podemos ver um galo tranquilo na mata. Mas essa ave sozinha, em um território habitado por predadores violentos, não acabaria muito bem. Em pouco tempo, o galo chamou a atenção de um dragão de Komodo. O predador não demora para se aproximar. O galo até nota a presença do inimigo. Mas a exemplo do pato, a ave demora muito para fugir. O dragão de Komodo então se aproveitou. Ao se aproximar, ele ataca. E com apenas uma mordida, a criatura conseguiu capturar o galo. Ele sacode o animal para todos os lados e inclusive o arremessa para longe. O poderoso dragão de Komodo vai atrás de sua presa. E a exemplo do vídeo anterior, o grandão coloca o galo inteiro em sua boca. Engolindo o animal com muita rapidez e facilidade. Mais uma refeição completa do poderoso dragão de Komodo. Cavalo. Esse é um animal bem forte e difícil de ser derrotado. Mas se vocês se lembram, no vídeo anterior sobre os dragões, mostramos que a criaturinha aí consegue derrotar até mesmo um búfalo. E quem dirá um cavalo? Um registro inacreditável. Turistas conseguiram filmar um cavalo que estava passeando pela ilha de Komodo. O animal, sem se preocupar, vai caminhando pela região em busca de alimentos. Mas em pouquíssimo tempo, o cavalo foi notado pelos predadores. Os dragões não demoram muito tempo para se aproximarem. Bom, primeiro eles ficaram rodeando o animal, esperando uma oportunidade para atacar. Logo depois, outros predadores se aproximaram e aí começam um ataque poderoso contra o cavalo. Suas mordidas letais aos poucos vão debilitando o cavalo. E em pouquíssimo tempo, o grande animal cai no chão. Ali a tarefa fica fácil para os dragões de Komodo. Eles se juntam e começam a devorar o cavalo ainda com vida. Não podemos mostrar muita coisa, pois o YouTube não permite. Mas o cavalo foi devorado completamente pelos dragões de Komodo. Sem dúvidas, o dragão de Komodo é um dos animais mais sinistros do planeta. E aí, quem você acha que seria um adversário à altura? Os leões? Os tigres? Qual animal na natureza, em sua opinião, poderia derrotar um dragão de Komodo? Lembrando que apenas uma mordida do dragão poderia debilitar a maioria dos animais que existem na natureza. É, o dragão de Komodo, ele realmente é sinistro aí na natureza. Eu acho, na minha opinião, que o único animal que poderia bater de frente é o crocodilo. Talvez ali o couro do crocodilo, por ser duro, não ia ter muito efeito à mordida do dragão de Komodo. E claro, se um crocodilo mordesse um dragão de Komodo, eu acho que era o fim do dragãozinho, hein? Escreve nos comentários o que você acha e vamos trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Grande abraço, aquele beijo do tio Nathan e valeu!